Olha, a primeira coisa que eu diria quando a gente olha sobre a vitória do Trump, é uma expressão que os meus alunos usam para um monte de coisa. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Tem uma parte dos Estados Unidos que nunca estava por aí, não saía, vocês têm razão, não saía na mídia, e de alguma forma essa parte dos Estados Unidos apareceu, ficou presente. A gente tem que entender como é que eles ficaram presentes. Eu acho que muito mais do que Trump é a ferramenta. Eu acho que, junto com Trump, o que Trump aprendeu, na verdade, para ser justo, não foi ele o primeiro, não. Foi o Obama o primeiro. Aprendeu a lidar com o celular, aprendeu a lidar com a mídia social, aprendeu a lidar com a rede social. Tem uma frase célebre do Humberto Eco, que a internet deu a voz aos idiotas. É a frase célebre do Humberto Eco. Um pouco pior, ele disse isso daí é o empoderamento dos imbecis. É, coisa desse tipo. Pois é. Tudo isso que nós temos, esse julgamento sobre, essa ferramenta, essa arma, apareceu e fez mudança. Mas, pensando sobre isso, meus amigos, eu fiquei assim, tentando buscar exemplo histórico desse susto, dessa queda de ficha. Sabe o que me veio à cabeça? Vocês mudam, critiquem-se, me digam se eu estou muito errado. Vocês já pensaram a formação do terceiro Estado, 1786, por aí? Chegar ao terceiro Estado, só tinha os dois primeiros, né? E chega um lá e diz, olha, 1780, a Revolução Francesa. E você olha e diz, puxa vida, o diabo do mundo mudou.